Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Shalom do nosso Altíssimo Yarro na vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu acho importante fazer um alerta e, ao mesmo tempo, trazer uma reflexão para que as pessoas não entrem em ciladas, não caiam em caixas e compreendam o agir do Pai, mesmo em meio às deturpações e às corrupções que há neste mundo caído aqui. E o ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje é acerca do nome Jesus. Exatamente. Hoje em dia, se tornou muito comum, através de várias vertentes, através de várias pessoas, dizerem que o nome Jesus é um nome blasfemo e que as pessoas que pronunciam esse nome estariam blasfemando contra o Criador. Olha só o nível dessas acusações. Então, vamos lá, partindo desse pressuposto que o nome Jesus é blasfemo. Pode alguém que pronuncia um nome blasfemo realizar milagres vindos diretamente do próprio Criador, concedidos pelo próprio Messias, como você queira chamá-lo? É uma pergunta que eu faço para você. Pode alguém que blasfema fazer essas coisas? É possível um blasfemo curar enfermos, realizar milagres, expulsar demônios? É possível um blasfemo anunciar as boas novas da salvação? Anunciar com poder e com o Espírito do Criador? É possível que alguém que blasfeme contra o Criador receba o Espírito do Criador? Arrua Hakodesh? Pensa bem aí acerca disso. Então, percebe-se que há um engano, um legalismo muito grande em cima de uma acusação tão grave como essa, de dizer que o nome de Jesus é blasfemo, e ainda que todas as pessoas que usam o nome de Jesus, que oram em nome de Jesus, ou até mesmo que fazem obras em nome de Jesus, estariam blasfemando contra o próprio Messias ou contra o próprio Criador. E eu diria que a blasfêmia nessa história são essas acusações, e não quem usa o nome de Jesus. Porque ao a pessoa dizer que quem usa o nome de Jesus está blasfemando, e que todas as obras realizadas em nome de Jesus são blasfemas, isso é que é uma verdadeira blasfêmia. A blasfêmia é quando você atribui algo que vem diretamente do Criador, que vem diretamente do Messias, a Satanás, aos demônios, às trevas, ou vice-versa. Então isso que é blasfêmia. Assim como o nosso próprio Messias, Yeshua, foi acusado pelos escribas e fariseus de sua época, onde ele fazia inúmeros milagres, inúmeras obras em nome do Eterno, e mesmo assim esses religiosos da época acusaram ele de ser blasfemo, e de estar expulsando demônios pelo poder de Beuzebú. Isso sim que é blasfêmia. Só que as pessoas que fazem essas acusações, elas não estão parando para raciocinar, não estão parando para perceber que o Pai é soberano, que quem confundiu as línguas na Torre de Babel foi o próprio Criador dos Céus da Terra, onde ele enviou 70 dos seus principais anjos para confundir as línguas do povo naquela época, já que aquele povo rebelde queria se achegar aos céus, tendo Nimrod como líder. Então foi o próprio Eterno que confundiu as línguas na Torre de Babel, foi o próprio Eterno que decretou e permitiu que os idiomas se espalhassem, idiomas diferentes, pelo menos 70 idiomas se espalhassem ao redor do mundo. Ora, o próprio Eterno e sua infindável, infinita, em sua majestosa sabedoria, não saberia que o nome de Jesus e que o próprio nome dele seriam modificados através desses outros idiomas, e que mesmo assim ele atuaria em outros povos com outros idiomas? Pensa bem aí, não limite o poder do Criador, estamos falando do Criador dos Céus e da Terra que é soberano sobre todos. Uma coisa é entender que houve sim uma tentativa muito grande do Império Romano de deturpar completamente a figura do nosso Messias. Outra coisa é você dizer que só porque houve essa tentativa, tudo que vem relacionado ao nome de Jesus é blasfemo. Eu creio sim que houve uma tentativa, inclusive nessa alteração do nome de Yeshua para o nome de Jesus, eu entendo sim que houve uma tentativa, mas não que todo mundo que pronuncia o nome de Jesus está blasfemando. Até porque, como eu disse, se tais pessoas realmente estivessem blasfemando, então ninguém que use o nome de Jesus jamais poderia pregar o seu Evangelho, jamais poderia receber o Espírito do Criador e jamais poderia fazer milagres e expulsar demônios no nome de Jesus. E eu sou a prova viva de que o nome de Jesus expulsa sim demônios. Eu quero que essas pessoas me expliquem como que isso é possível. Como eu disse, houve uma tentativa de deturpação. Eu mesmo, hoje, se deparando com os nomes mais originais, se deparando inclusive com o Messias Hebreu, porque ele era hebreu, ele não era essa figura romana, querendo ou não andrógina, que é presente na igreja católica, eu prefiro sempre anunciar os nomes mais originais. Ultimamente, eu tenho preferido falar Yeshua, porque é um nome mais básico, um nome mais simples para que as pessoas compreendam. Mas eu compreendo que o nome mesmo original do hebraico é Yahushua, ou a abreviação Yahusha. Eu não fico militando em cima disso. E o nome Yeshua, que vem do aramaico, foi sim, eu creio que uma leve alteração em relação ao nome Yahushua, mas ele tem o seu significado de salvação. Enquanto que Yahushua significa Yahua, verdadeiro nome do Criador, assim eu interpreto, Yahua salva. É basicamente esse o significado do nome Yahushua, enquanto Yeshua seria salvação. Então, ambos esses nomes, eles têm um significado muito belo, muito bonito. E é por isso que eu prefiro anunciar esses nomes do que anunciar o nome de Jesus. Mas isso não significa que o nome de Jesus seja profano ou blasfemo. Nós temos que saber separar as coisas, nós temos que ter discernimento espiritual e não cair em nenhuma cilada do inimigo. Pois quem está atuando nesse engano de causar essa divisão é Satanás. É Satanás que está induzindo as pessoas a limitarem o poder do Criador. E não enxergar que o Criador está acima de todos os idiomas. E ele sendo o Criador, e ele tendo uma sabedoria muito maior do que a nossa, ele sabe como operar em cada idioma, em cada cultura. Como ele vai operar em uma cultura completamente distante dos ensinamentos da cultura hebraica, utilizando-se de termos hebraicos? As pessoas não vão entender. Então é óbvio que o Criador tem as suas estratégias para que todos os povos, para que todas as pessoas de todas as línguas cheguem ao conhecimento do Evangelho. E é a partir dessa sua infinita sabedoria que ele permitiu, sim, que hoje o nome que chegasse até nós fosse o nome de Jesus. Então jamais fale isso. É muito sério essa acusação. Pois estamos falando diretamente da figura do nosso Messias, daquele que veio nos salvar, daquele que pagou o preço de redenção por todos nós. Você pode até dizer que houve uma tentativa de deturpar a sua figura, inclusive de deturpar o seu nome. Agora outra coisa é você dizer que o nome de Jesus é blasfemo, e que todo mundo que utiliza desse nome está blasfemando. Mas não é dessa forma. Nós temos muitas pessoas que realizaram obras grandiosas através desse nome. Eu já presencialmente já passei por opressões várias vezes, e na época eu clamei pelo nome de Jesus, e pelo nome de Jesus os demônios que estavam me oprimindo foram embora. E eu sou a prova viva disso. Assim como hoje eu prefiro utilizar, como eu disse, o nome Yeshua, ou até mesmo Yahoshua, dependendo da ocasião, e também tive experiências muito boas em cima disso, porque o principal não é a pronúncia, o principal não é o idioma, o principal é a frequência que sai diretamente de você, é a sua frequência de adoração perante ao Pai, é a sua intensidade no coração de serviço ao Criador. É isso no final que mais vai contar. E não você saber a pronúncia ou o nome correto. O que mais vai contar é se você verdadeiramente é um filho obediente ao Criador dos céus da terra. E não só se você sabe o nome correto dele, pois são os filhos obedientes, aqueles que obedecem a sua vontade, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que buscam a santificação, esses sim é que serão usados poderosamente pelo Criador, esses sim que experimentarão a presença do Criador em suas vidas. Portanto, não limite o poder do Criador. Em Apocalipse é descrito que haverá entre os salvos povos de todas as línguas e nações. Então, como você concilia isso com essa ideia enganosa, que só quem utiliza o nome do Messias, o nome do Criador em hebraico, é que podem ser salvos? Isso não tem lógica e é limitar demais o poder de agir do nosso Criador em sua infinita sabedoria. Então, eu deixo aqui esse alerta para que você não caia nesse engano, para que você não caia nesse legalismo. E entenda o agir soberano do Pai. Apesar de haver muitos enganos e apesar de haver toda essa deturpação como houve ao longo da história, em cima da figura do Messias, como algo que eu já expus várias vezes no meu canal, não limite o poder de agir do Pai. Pois mesmo em meio a todas essas deturpações, o Pai usa quem Ele quiser para os seus propósitos. E fato é, que muitos dos que utilizam o nome de Jesus é que fizeram com que hoje eu e você compreendêssemos o Evangelho e chegássemos ao conhecimento da verdade. Esse é o agir soberano do nosso Criador, Yahua Tsevaot. Mesmo que você chame Ele de Deus, inclusive, isso não significa que você está blasfemando contra Ele. É outro engano também. Compreendo, sim, o termo Deus pode sim ter certas deturpações, pode remeter a outras divindades, pode remeter ao próprio Zeus da Grécia. Entendo, sim, que pode haver isso, mas isso não significa que quando você usa o nome Deus, você está se referindo a Zeus. Na intenção do seu coração, você está se referindo ao Criador dos céus da Terra, não é? Portanto, quem vai te atender é o Criador dos céus da Terra, compreendendo e tendo consciência da sua ignorância, sabendo que o que você está fazendo não é por pura consciência. Ele tem misericórdia da nossa ignorância. Então, nunca se esqueça disso, das misericórdias do nosso Criador e do agir soberano do nosso Criador em sua infinita sabedoria. Mas é isso, foi só um desabafo aqui por muitas deturpações que eu venho vendo por aí. E como eu disse, eu prefiro utilizar esses nomes. Você vê que raramente eu falo Jesus ou Deus nos meus vídeos. Mas não limite o poder de agir do nosso Criador, que é soberano sobre todos. Então, que o nosso Messias, Yeshua ou Jesus, como você queira chamar, abençoe grandemente a sua vida. E que o nosso Criador, o Deus soberano, Yahweh, também venha estar na sua vida. É isso, xalão a todos. E que a presença do Pai esteja sobre você. E que a presença do Pai esteja sobre você.